A bordeira, a bordeira tá armado. Tá? Esse daqui tá armado. Pra que essa arma branca, menino? Sim, pra que essa peixeira. Olha, que aqueles andam aqui, olha o espeto. Pra roubar. Olha os espetos que eles usam. Fabricação caseira aqui, ó. Que nem pra fazer outra malvadeza com o povo. Que não justifica, não. Pra que esse pequinho? Tá usando isso, moço? É tu que faz. Tem quantos anos? E pra que essa arma branca? Os caras querem te pegar. Mas qual o motivo que o cara quer te pegar? Por que ele quer te pegar? Tá bom, passa pra ali. Passa pra ali, passa. Olha só, garotos menores de idade aqui. Tavam nessa moto. A moto sem painel. São três jovens. São todos menores de idade, vocês? Tem quantos anos, senhor? Tem dezenove. Tem dezenove anos. Tem dezenove. Tem dezenove. Tem dezenove. Tem dezenove. Tem dezenove. Obrigado.